Olá, tudo bom? Novamente aqui o professor Edson, do nosso curso de Algoritmo e Estrutura de Dados. Hoje a gente vai começar um novo módulo. Nesse módulo a gente vai conversar sobre uma nova estrutura de dados, que é um avanço, uma melhoria das estruturas que a gente vinha vendo até então, que são estruturas lineares. Essas estruturas de dados a gente denomina de árvores. Essas árvores têm características bem distintas, onde eu posso partir usando dois ponteiros até um número infinito de ponteiros. Então, é importante a gente se situar dentro do porquê desse motivo de árvores. Então, obviamente que um dos principais problemas a serem resolvidos na computação é a questão da ordenação. Por que a questão da ordenação? Volto a enfatizar que a ordenação é importante porque facilita a busca. Então, o principal objetivo da ordenação é a facilitação da busca que a gente precisa executar, precisa fazer constantemente em cima do nosso conjunto de dados. Então, buscar uma informação, um valor que está no conjunto ordenado, ele é muito mais simples, muito mais rápido do que buscar um valor num conjunto completamente desordenado. Então, o objetivo aqui é buscar eficiência. Então, nesse aspecto, as árvores vão trazer um ganho aí de desempenho muito considerado. Então, por isso, então, a gente vai começar estudando essa parte das estruturas de dados em árvores. Lembrando que este tema faz parte da disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados 2, oferecida pelo Instituto de Computação, da Universidade Federal do Amazonas, por mim, professor Edson, pelo professor César e pelo professor Rafael, para os cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Engenharia de Software. Ok? Bom, então, vai ser essa parceria onde nós vamos compartilhar algumas das nossas aulas para que vocês possam dar prosseguimento. Então, como a gente já falou aqui agora há pouco, as estruturas anteriores são chamadas de estruturas lineares ou unidimensionais. Então, nós vamos ter aí vetores, listas, né? E temos algumas objeções quanto ao uso dessas vetores e dessas listas para volumes muito grandes de dados. A principal questão, então, em relação a listas, é que o acesso, ela sempre se dá de forma sequencial. E ainda assim, ela tem como vantagem ela ser dinâmica, ou seja, eu só vou usar realmente a memória que eu estou necessitando naquele momento. Já os vetores, eles têm a facilidade de ter um acesso mais direto, porque eu tenho uma indexação, certo? Entretanto, essa indexação, ela te obriga a ter um número já delimitado de itens que fazem parte daquele vetor. Então, se eu defino ou redefino o vetor para tamanho 5, 100, 200, ele já está lá, vamos supor, tamanho 200. Se eu usar 0 itens dentro desse vetor, ou 50 itens, eu vou ocupar os 200 elementos, tá? Uma outra grande dificuldade de vetores, bom, uma outra grande dificuldade de vetores é exatamente a questão de... Não só de ser espaços, né? Mas de que eu tenha uma estrutura um pouco mais engessada, que vai fazer com que eu precise ter essa organização contínua. E eu tenho que ter um controle muito grande. Então, se eu não uso todo o vetor, né? Então, se eu tenho um vetor aí de 500 posições, tá? E eu use apenas 20 posições deste vetor, ocupe apenas 20 posições, como é que eu defino, né? Quais são as posições deste vetor, né? Que são válidas e quais são as que não são válidas. Que têm dados que não são considerados válidos por nós. Então, eu não tenho como limpar um vetor, né? Neste caso, é importante a gente ter outras estruturas de controle para manipular esses dados desses vetores, ok? Então, a gente viu sempre nos exemplos que nós trouxemos, que nós temos estruturas de vetores, onde eles estão completos, né? Ou seja, todas as posições dele têm valores válidos. Então, foi o que a gente viu para todos os algoritmos de ordenação até então. Isso é uma forma didática de falar, né? Porque nem sempre a gente pode garantir que o vetor de x posições vai ter x elementos. Então, ela pode ter um valor y de elementos, né? Uma quantidade de y de elementos que não necessariamente é igual ao x. Tudo bem? Então, isso é importante a gente lembrar, né? Sempre quando a gente pensar em trabalhar com vetores. E quando você pensa em outras estruturas de vetores, como inserção e remoção, né? De um elemento, em vetores eles também são muito complexos. Porque quando eu vou inserir um elemento no vetor, eu acabo tendo que fazer uma adequação do espaço. Ou seja, eu vou ter que dar um shift para um lado ou para o outro, né? Para que eu possa inserir aquele elemento de forma ordenada. Ou então, eu insiro ele ou retiro ele, né? Dali, e tenho que reorganizar esse vetor. Essa reorganização, ela é custosa, né? Ou reindexar, ou reordenar, ou seja lá o que eu tenho que fazer, né? Inserir um elemento ou retirar um elemento de um vetor. Não é tão simples quanto parece. Tudo bem? E voltando aqui para a questão das listas. E se ao invés de um, tivéssemos dois ponteiros em cada item? Né? E se ao invés de começar a inserir no início ou final da lista, resolvêssemos começar a lista pelo centro? Né? Então, a pergunta que a gente faz aqui é, será que eu posso ver uma lista de forma diferente? Né? E isso é importante a gente trabalhar. Além disso, né? Vetores e listas, eles não são adequados para representar questões hierárquicas. Em questões hierárquicas, a gente encontra isso no nosso cotidiano, né? Então, eu vou ter diversas informações que são organizadas de forma hierárquica. E aí, ultrapassa a abrangência de listas, espelhas, né? Filhas, falo de listas de uma forma geral e vetores, né? Então, e aí, conforme hierárquica, a gente tem esses exemplos apresentados aí. O organograma de uma empresa, divisão de livros em capítulos, seções, tópicos, a própria árvore genealógica, então. Né? Então, árvores, elas passam a ser estruturas das mais usadas em computação, né? Das mais usadas porque a gente tem outras estruturas, como gráficos, tem estruturas como vetores, que são muito usados também, tá? Mas árvores são principalmente usados para representação hierárquica. Então, para começo de conversa, né? Uma árvore, ela pode ser entendida como um grafo acíclico, né? Então, o grafo é um acíclico, ou seja, eu não vou ter ciclos aqui dentro do meu grafo, né? Ele é conexo, ou seja, todos os itens, eles têm alguma ligação. Não há item que não esteja conectado a um outro conjunto de itens, certo? E eu tenho uma característica aqui, um dos vértices, que nós vamos chamar de raiz das árvores. Raiz da árvore, ele é diferenciado dos demais, certo? Num grafo, eu posso ter vários pontos iniciais e vários pontos de finalização do grafo, né? Ou aresta, ou... Então, na árvore, não. Na árvore, eu vou ter apenas uma raiz, ok? Então, esquematicamente, né? Uma árvore, ela fica melhor visualizada, né? Da seguinte maneira, né? Eu tenho uma... A raiz, e eu tenho logo abaixo os filhos dessa raiz. Abaixo desta... De cada um desses filhos, eu vou ter os netos e depois eu vou ter os bisnetos, neste caso aqui. Então, IJK seriam bisnetos de árvore. Tudo bem? A gente colocou o coure diferente aqui para mostrar... Daqui a pouco, vamos falar sobre níveis, né? De árvore, e elas são importantes. Tudo bem? Bom, então... Alguns conceitos iniciais, né? Esta árvore, normalmente, ela é usada... Também para representar hierarquias, mas não necessariamente, tá? Ela contém elementos que são chamados de nós, Então, estes elementos chamados de nós, então, tem aqui o nó cujo conteúdo é A, o nó cujo conteúdo é B, o nó cujo conteúdo é J, ok? Tudo bem? E este conteúdo, tá? Ah, sim. Já esquecendo. O pai de todos, né? De todos estes nós, é a nossa raiz, né? Que ela está no topo da hierarquia. Tudo bem? Então, o conteúdo que eu coloco em cada nó pode ser de qualquer tipo que se deseja representar. De novo, de uma forma bastante... clara, né? Nós vamos usar muito ao longo do curso, né? Que esse conteúdo seja um inteiro, seja um número, certo? Mas é só para uma forma mais didática, tá? Do ponto de vista de capacidade de uso, de emprego da árvore, ela pode usar qualquer tipo que se deseja representar. Uma maneira mais útil de se definir uma árvore é a seguinte. Uma árvore é um conjunto finito de nós, tal que se T pode ser uma árvore vazia. Se T não tem nenhum elemento, T é igual vazio, então esta árvore é vazia. O nó raiz é um conjunto de árvores não vazias. Opa, desculpa. Um nó raiz e um conjunto de árvores não vazias chamada de subárvores da nó raiz, certo? Então eu tenho um nó raiz e um conjunto de árvores não vazias chamada de subárvores de nó. Na prática, então, esses nós são usados para guardar informações diversas. Existe um nó R, denominado raiz, que contém zero ou mais subárvores cujas raízes são ligadas diretamente à raiz, ao nó R. Ok? Esses nós raízes das subárvores, certo? Então, os nós que representam as raízes da subárvore são ditos de filho do nó pai, no caso aqui, no nó na raiz, certo? Nós com filhos são comumente chamados de nós internos. E nós que não tem filhos são chamados de folhas ou nós externos. Tudo bem? Então, só para a gente voltar aqui, eu tenho o pai que é a raiz A, eu tenho os nós B, C, D, como cada um deles tem filhos, eles não são folhas. Eu tenho os nós E, F, G que são nós folhas e eu tenho os nós I, J, K que também são nós folhas. Então, B, C, D, E, H são nós internos ou intermediários. Tudo bem? Se eu tenho apenas um nó, este nó é uma árvore. e ele em nó não só é uma árvore como ela é a raiz dessa árvore. Ok? Então, supondo que N é um nó e T1, T2, T de K sejam árvores com raízes N1, N2 e NK respectivamente. Podemos construir uma árvore tornando N a raiz e T1 a TK as subárvores desta raiz. Então, neste caso, os nós N1, N2, NK serão chamados de filhos do nó N além de serem raízes das árvores T1, a TK sucessivamente. ok? Então, esta definição de raiz. Bom, o que mais? Sejam T uma árvore e V um nó tal que V pertence a T. Logo, a subárvore a árvore T que eu tenho que tem V é a subárvore de T que tem V como raiz. Então, quando eu quero descobrir que esta árvore T tem V como raiz, eu vou denominá-la T de V. Ok? Então, define-se as seguintes propriedades. O grau de saída do nó V é o número de subárvores que ele possui. O grau da árvore como um todo, da árvore T, é o maior grau de saída de todos os seus nós. Então, se eu retornar ali, vou retornar aqui. Qual é o grau de saída desta árvore? Ora, o grau de saída desta árvore é 3. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 3 situações, tem 3 filhos, a gata tem 3 filhos. Todos os outros têm 2 filhos ou 1 filhos, com exceção de A, que também tem 3 filhos. Ok? Se H tivesse 4 filhos, então, o grau desta árvore não seria 3, seria 4. Os filhos de V são as raízes das sub-árvores de V. Se W1 e W2 são filhos de V, então, V é o pai de W1 e de W2. E estes são irmãos. Se X pertence à árvore T, cuja raiz é V, então, X é descendente de V e V é ascendente de X. O nó que não tem descendente é chamado de folha ou nó folha ou nó terminal. O nó não folha é o nó interno ou intermediário. Ok? Um caminho em T é uma sequência de nós V1, V2, VM, tal que para cada par V1, V de I mais 1, V de I é o pai e V de I mais 1 é o filho. O comprimento do caminho é sempre N menos 1, onde N é a quantidade de nós que eu tive que percorrer. Tudo bem? O nível 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 Certo? Do nó V é o número de nós no caminho no caminho da raiz até V. Então, vamos lá. O nível do nó raiz é 1. Por quê? Porque o número de nós que eu vou ter entre V e a raiz é só 1, que é a própria raiz. A altura de um nó V é o número de nós do maior caminho de V até um desses seus descendentes. Então, a folha também tem altura 1. Neste caso, a folha tem altura 1. A pai da folha tem altura 2. A altura da árvore T ou H de T é a altura do seu nó raiz, ou seja, uma árvore vazia tem altura 0. Toda vez que eu tenho uma árvore rotulada, certo? Onde faz sentido a gente ter aquele rótulo, tá? este rótulo não deve ser repetido. Então, ele é um valor único. Poxa, professor, mas eu vou ter um conjunto de dados que eu desconheço que podem ter valores iguais. Eles podem ter valores iguais. E agora, como é que eu resolvo isso? isso é uma coisa que a gente vai ver ou é uma característica das árvores, mas nós vamos ver que é possível ser resolvido esse tipo de questão. Bom, nem toda árvore é uma árvore ordenada, certo? Mas, eu posso entender que uma árvore ordenada é aquela em que os filhos de cada nó estão ordenados. normalmente da esquerda para a direita de acordo com os valores dos rótulos do nó. Então, se W1, W2 e Wm são filhos de V, o que eu estou entendendo? Que K de W1 é menor do K de W2 que é menor do K de Wm. Ok? Então, K, aqui nesse caso representa a chave, ok? O valor inserido. Tudo bem? Se eu pegar duas árvores, quaisquer, T e T0, elas só são chamadas coincidentes quando a partir da raiz a cada vértice V pertencente a árvore T corresponde um vértice V0 pertencente a T0. Tal que a chave de V0 é igual à chave de V. Certo? Se W1, W2, Wm são filhos de V, então os filhos de V0 são W01, W02, W01. Ok? tal que a chave de W1, W2, Wm são filhos de V0. Então o que que eu vou entender? Que essa só é uma situação coincidente que se a chave de W01 foi igual à chave de W1 e assim sucessivamente para toda a árvore. Ok? Todos os elementos da árvore. Duas árvores não ordenadas são isomorfas, ou seja, tem a morfologia, tem a forma semelhante quando foram coincidentes ou puder se formar coincidente pela permutação de ordem das sub-árvores de seu valor ou com seus nós. Então, árvores ordenadas só são isomorfas quando são coincidentes. Altura mínima, H mínimo de uma árvore de grau M maior do que 1 que contenha N nós com N maior que zero certo? É dada por o H minho é igual a 1 mais o log de m log m de n ok? A altura máxima de uma árvore n se essa árvore só tem um elemento certo? Então eu vou ter apenas a altura 1 se o n for maior que zero a altura máxima de uma árvore com n maior que zero nós seria n mas esta não seria uma árvore e sim uma n opa como é que a altura a massa de uma árvore com n maior que zero é n ok? Então o que eu estou fazendo? Eu tenho um elemento que eu tenho um elemento aqui depois eu vou ter outro elemento outro elemento outro elemento outro elemento então posso considerar isso quase como uma lista isso é uma anomalia uma deformidade das árvores então é o pior caso né onde a altura máxima de uma árvore no pior caso seria n ok? com n maior que z então resumindo aqui a é o pai de b c e d b c e d são irmãos entre si a é ancestral de g g é descendente de a b d f g são nós folhas então veja que a folha não necessariamente está lá no último nível né ela pode ocorrer em diferentes níveis o grau do nó a é 3 comprimento de caminho entre c e g entre c e g é 2 1 2 ou 1 e 2 o nível de a é 1 e o de g é 4 ok? a altura da árvore é 4 então existem várias formas de a gente representar uma árvore nós vamos falar algumas delas aqui mas para que vocês tenham esse conhecimento tá mas nós vamos usar muito 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 e quase sempre né a representação hierárquica tá então o diagrama de inclusão lembra da árvore lá que a gente colocou né em cores diferentes então tem o a a é a raiz b c e d são filhos direto de a b tem um filho direto que é o c tem dois filhos o f e o g e o d vão ter o h e o h vai ter como filhos i j e k tudo bem a representação hierárquica daquela que a gente já viu a raiz de b até h são tirando e f g são nós intermediários e f g i j k são nós folhas eu posso representar em diagrama de barras então ela é muito interessante esse diagrama de barras depois você pode transformar isso num vetor se você quiser eu posso ainda fazer uma representação por alinhamento de parênteses então tem o a o a ele tem três filhos o b o c e o d certo o b por sua vez tem um único filho que é o e o c tem dois filhos que é o f e o g certo e aí nos sobram esses elementos para trabalhar a ordenação deles representação matricial então eu vou ter aqui na representação matricial toda a minha arma desenhada conforme o meu objetivo bom caminho é caminho é o é o trajeto que a gente tem que percorrer para encontrar para ir de encontro ou encontrar um valor o machado a partir de um determinado ponto esse determinado ponto normalmente é a é a raiz tá então um caminho nj onde nj é antecedente a nk e a sequência de nós para se chegar a nk de n1 a nk certo então se nj é antecedente a nk nk é antecedente de nj o cumprimento do caminho é o número de nós de um caminho menos 1 um caminho em t em uma árvore t é uma sequência de nós v1 a vm tal que cada par v1 v de i mais 1 v de i é um pai de v de i mais 1 ok o nível do nó é o número de nós de caminho da raiz até a v e o número de nó raiz é z para eu fazer esse caminhamento na minha árvore então volta lá para o exemplo eu vou eu quero ir de a até j então vou lá e pergunto se é para cá depois se é h depois se é i certo bom esta é a lógica tudo bem lembrando que essa árvore apresenta a mãe apresenta e herá ela não está ordenada isso é uma característica que vocês vão descobrir né é é muito mais vantajoso inserir de forma ordenada facilita a vida na busca tudo bem mas além disso eu tenho que manter essa árvore ordenada bom é a ordem dos filhos dos nós de uma árvore pode ou não ser significativa então no caso de uma hippie né no hippie como a gente já viu nas aulas anteriores a ordem dos filhos não tem muito significado certo como assim como a gente está falando de ordem a gente está falando de eu ter um número maior menor ou igual ali certo então numa hippie a única exigência que ela faz é que o pai seja maior ou menor de todos os seus filhos de todos os seus descendentes nessa ideia de caminhamento então como eu ia dizendo né há diferentes formas de percorrer ou caminhar em uma árvore né listando seus nós ou visitando cada um dos seus nós e a gente vai falar basicamente de três formas de percorrimento ou de caminhamento vamos falar da pré-ordem vamos falar a forma da ordem central ou fixada e da pós-ordem ou pós-fixada tá então para todas elas o que eu tenho que saber se T é uma árvore nula então o resultado deste caminhamento é também nulo se T é uma árvore com um único nó então a lista o resultado do caminhamento contém apenas este nó tá então vamos falar um pouquinho e apresentar é é dado uma árvore é qualquer né então é como é que eu faço para fazer um caminhamento pré-fixado então o caminho pré-fixado é o visito primeiro no raiz certo então vou visitar primeiro no raiz seguindo de suas sub-árvores da esquerda para a direita cada uma em uma pré-ordem então eu visito no raiz certo e aí eu vou visitar a árvore mais a esquerda dessa árvore mais a esquerda o que eu tenho que visitar primeiro a raiz depois a árvore mais a esquerda depois a raiz e a sua sub-árvore mais a esquerda certo depois que eu cheguei no último elemento que é o nó folha eu vou visitar o outro filho deste nó folha então vou voltar lá para para aquela nossa árvore para a gente mostrar um pouquinho como é vou dar só um pause para ser mais rápido aqui vamos lá então eu tenho aqui na minha pré-ordem eu quero visitar todos os nóis o que eu vou ter eu vou visitar o A depois eu vou para o B que é o filho mais a esquerda eu vou visitar o B depois eu vou para o filho mais a esquerda de B que é o E eu vou visitar o E e vou para o filho mais a esquerda que é vazio filho mais a esquerda vazio então eu vou visitar o filho mais a direita que também é vazio então neste caso eu encerrei aqui depois do B já visitei o B visitei o filho mais à esquerda vou visitar o filho à direita não tem ninguém então já visitei tudo eu já visitei a raiz agora vou visitar acabei de visitar o filho mais à esquerda vou visitar o filho mais o filho direito nesse que estava lá na sequência certo? o C então eu visito a raiz desta subarvore C e vou visitar o filho mais à esquerda vou visitar F eu visito a raiz depois eu vou visitar o filho mais à esquerda o filho mais à esquerda não tem então eu vou visitar o filho mais à direita o próximo filho se não tiver para e retorna já visitei tudo aí eu retorno para C eu vou visitar o que? o filho mais à direita ok? tá bom? depois que eu termino de visitar eu vou visitar o filho mais à esquerda mais à direita de A mais à direita de A que é o D que aí eu visito a raiz e aí eu vou para o filho mais à esquerda que é o H o H eu visito a raiz e vou para o filho mais à esquerda que é o I certo? eu visito o I e vou para o filho mais à esquerda opa! não tem volta e vou para o filho mais à direita volta outro filho outro filho quando tiver filho todos os filhos são vazios então eu subo para cá e visito o nó mais à direita do elemento tá bom? depois eu visito o K e assim sucessivamente tudo bem? esta é a pré-ordem eu vou dar uma pausa e vou voltar lá para onde está neste caso da pré-ordem a gente visita o nó e depois eu vou buscar as sub-árvores dentro dela então eu visito a raiz e busco o filho direito e depois o filho esquerdo tá bom? bom é o caminhamento central o olho fixado né? ele lista os nós a primeira sub-árvore à esquerda usando o caminhamento central lista os nós na raiz depois lista os demais nós da sub-árvore à parte da segunda encaminhamento central da esquerda para a direita então percebam né? isso aqui é importante a gente vou dar um pause aqui no tema e eu vou começar a relembrar vocês né? nós tínhamos falado lá no começo do curso que a recursão ela é importantíssima nesta disciplina ela é muito importante então se você ainda está com dúvidas na recursão nos procure a minha o professor César o professor Rafael tá? independente de qual turma você está é importante procurar um de nós três ou então procurar os nossos monitores para esclarecer essa questão marcar um horário para esclarecermos essa questão da recursão tudo bem? voltando então o que a gente vai perceber que o caminhamento central ele vai primeiro pega o nó mais a esquerda depois ele pega a raiz depois ele pega o filho mais a direita se tiver outro o outro filho mais a direita se tiver outro o outro filho mais a direita certo? e repete repete a situação tá? e o pós-fixado então o que ele faz? ele pega o filho da direita o filho da esquerda depois o outro filho depois o outro filho depois quantos filhos tiver aí eu visitei todo mundo imprimo a árvore imprimo a raiz dessa árvore ok? ou coloco numa lista então é dei uma pausa agora aí tá? e vão lá né? criar em C a estrutura de uma árvore binária cuja as informações sejam inteiras lembra árvore binária é uma árvore que tem apenas dois opa melhor dizendo é uma árvore cuja eu posso ter duas sub-árvores estas duas sub-árvores em cada nó certo? ela pode ser vazia ou não ok? então eu posso ter numa árvore binária um nó pode ter zero filhos um filho dois filhos mais três filhos a mais tá? então a ideia é dado uma árvore que eu criei que eu coloco elementos nas duas nessa árvore então escrever uma função que receba um ponteiro para a raiz da árvore e faça caminhamento pré-ordem ou pré-fixado caminhamento pós-fixado e caminhamento central ok? bom é assim que vocês retornarem a gente continua aqui então deem um pause aí no vídeo né? continue e a gente vai dar prosseguimento algumas classificações alguns conceitos de classificação de árvore tá? uma árvore estritamente binária certo? se cada nó não folha e uma árvore binária não tem subárvores direita e esquerda vazia ou seja ela tem se o nó não é folha ela tem que ter dois filhos esta é a ideia tudo bem? então aqui estão exemplos de árvores estritamente binárias árvore binária completa significa que todos os elementos desta árvore estão com pelo menos dois filhos ou desculpa estão com dois filhos a exceção são as folhas que passam a ter zero filhos tudo bem? numa árvore quase binária então é cada nó folha da árvore está no nível N ou N menos 1 então olha essa árvore aqui ela é uma quase completa porque eu tenho filhos no índice N e no filhos no opa desculpa não é índice tá no nível N eu estou em folhas no nível N menos 1 tudo bem? então isso aqui H e J são folhas F e G são folhas o E não é folha ok? bom é esses são os conceitos iniciais que a gente vai apresentar a vocês né depois nós vamos começar a falar de árvores binárias e aí vamos entrar na árvore binária de busca depois nós vamos falar sobre anomalias dessas árvores de busca vamos buscar árvores balanceadas e assim sucessivamente revejam os conceitos aqui apresentados revejam a questão da recursão ela é extremamente importante a partir de agora certo? é importante que vocês queiram entender um pouco mais de recursão tudo bem? então a gente vem logo em seguida na próxima aula que a gente vai dar continuidade a essa questão das aulas ok? até daqui a pouco